Abro a janela Pego estilingue e mato passarinho Só porque você não quer voltar Olho para a grande árvore da vida Alimento os macaquinhos enquanto há ferida Sangra preto afora, acho que vou chorar Sinto sede, engulo minhas lágrimas A vida é um engolido e salto E a qualquer hora eu vou vomitar Vestindo e despindo o extrato Que o mundo e o tempo me faz definhar Jogo minhas redes furadas aos peixes Que correm e bebocham no meu penar Penas flutuam cortadas nas águas profundas Pegaram as asas que voam sobre o mar Sinto o marco naufragado por doces sereias Mergulhadas me sugam o sangue das veias Correntes marinhas prendem o meu ar Solta os caveados dentro do teu beijo É o meu respirar A vida é um engolido e salto E a qualquer hora eu vou vomitar Vestindo e despindo o extrato Que o mundo e o tempo me faz definhar A vida é um engolido e salto E a qualquer hora eu vou vomitar Vestindo e despindo o extrato Que o mundo e o tempo me faz definhar Vestindo e despindo o extrato Que o mundo e o tempo me faz definhar Vestindo e despindo o extrato Que o mundo e o tempo me faz definhar Amém.